Olá pessoal, eu sou o Valdir Ney Passos, estamos aqui hoje visitando a cidade de Juazeiro do Norte aqui no Ceará, vim matar saudades, já que durante a minha infância eu estive aqui por muitas vezes. E hoje aqui no Horto, aqui visitando novamente a estátua do Padre Cícero. Hoje é dia 20 de julho e todo dia 20 tem a missa, agora há pouco acabou a missa aqui do Padre Cícero. A grande festa acontece no mês de setembro, mas aqui também tem muitos romeiros, muitas pessoas que vêm subir as escadas da estátua, pagar promessas pelas bênçãos alcançadas. Eles colocam essas fitas em agradecimento por essas bênçãos, colocam aqui os nomes das famílias, dentre os parentes, amigos, de muitas bênçãos também alcançadas, das promessas feitas, os pedidos feitos ao Padre Cícero e dão essa volta aqui ao cajado em agradecimento, pagando promessas. É um momento de muita fé e devoção, de agradecimento. Aqui, gente, é dentro do memorial do Padre Cícero, e aqui nós temos muitas peças de promessas que foram cumpridas e que foram alcançadas. Então os devotos vêm aqui e colocam, trazem essas peças, esses artesanatos aqui em forma de agradecimento. Quem não conhece, a gente recomenda também conhecer aqui a cidade de Juazeiro do Norte, faz parte da nossa cultura, da nossa religião. Conheceu o Padre Cícero da cidade de Juazeiro do Norte, aqui a estátua do Padre Cícero, que foi inaugurada em 1969, e lá para cá atraindo muitos turistas, religiosos, fiéis de toda a região. Portanto, está aí, venha conhecer você também na cidade de Juazeiro do Norte, vale a pena.